o pessoal mostrar pra vocês que o pé de pitaya já produziu e agora ele começou a produzir de novo mostrar aqui as florzinhas saindo nas pontas ou uma seleciona a ponta que não está focando direito uma sai assim na ponta a outra sai do lado tem outra lixa mostrar aqui é isso aqui gente é os botãozinho da pitaya e essa daqui tá com raiz aqui tá saindo os botõezinhos mais uma aqui na ponta tem outra aqui ó a outra pontinha aqui tá saindo então só agora já vi seis botõezinhos aqui saindo da pitaya é daí quando ela estiver maiorzinha vai mostrar pra vocês tá a pitaya foi plantada assim daí ela enraiza nos troncos olha como ela gosta olha como ela gosta de enraizar ela abraça todo toda a estrutura com as raízes pra sustentar ela e pra ela se manter aqui né daí ela vai crescendo mais ela sai assim aí vai descendo então aqui já passou alguns dias mais uns dias né ela já desenvolveu essa flor e eu vou mostrar o desenvolvimento dela até ela amadurecer acompanha o vídeo e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já é quase duas horas da tarde, já está bem fechadinha. E a outra querendo abrir. Essa e a outra ali também. Olha o tanto que já fechou. Interessante. Gente, e a pitaya, a pitaya vai ser formada aqui, no pezinho delas ali. E a pitaya vai ser formada aqui. Durante a noite, durante o dia, ela começou a fechar. E ela está assim, após dois dias que ela abriu, essa última aqui. Daí ela vai murchando, né? Até ela cair e começa a crescer a pitaya. A pitaya vai sair aqui, né? Nesse tronco aqui, no pezinho dela ali. Pessoal, após alguns dias, a pitaya vingou. A flor está quase caindo. A outra que deu aqui não vingou, caiu. Gente, quando a pitaya não vai vingar, ela já começa a amarelar essa parte aqui. Como vocês estão vendo, ela caiu daqui. Era duas flores aqui. Daí uma vingou, a outra não. E é o tamanho que já está a pitaya. E a flor continua grudadinha aqui, ó. Essa daqui caiu com a flor também. Elas crescem muito rápido. Tem uma outra aqui que vingou também. Aqui, ó. Está saindo outro botão. Aqui está saindo um punhado de botões. Só aqui, né? Só. Vai sair quatro ou cinco por aí. Ó. E ali, ó. Tem uma flor para abrir. Então, vai ter várias pitayas amadurecendo, né? Tem uma flor em dias diferentes. Então, ó. Tem várias florzinhas gerando. Aqui. Nessa pontinha tem outra. Vou mostrar aqui por baixo, ó. Florzinha. Parece que vai sair alguma coisa aqui nessa ponta também da pitaya. Tem várias florzinhas gerando. E essa daqui está grandinha já, ó. Uma semana e pouco depois que abriu a flor. Pessoal, bom dia. Olha o que eu vim mostrar aqui para vocês. Lembra da flor da pitaya? Aqui, ó. Deu uma flor bem na mesma época da outra. Essa daqui caiu. Não vingou. Olha essa daqui, ó. Que é a flor que eu filmei. E vou mostrar aqui para vocês como está, ó. Já está amadurecendo a pitaya. Tá? Essa daqui é aquela que eu mostrei no início lá. Abrindo a flor. Vou mostrar outra pitaya aqui também. Ela abriu a flor primeiro do que essa. Aqui tem mais flores abrindo. Já tem pitazinhas gerando ali. Ó, gente. Aqui tem outra que já caiu a flor. Essa daqui abriu primeiro do que aquela. Na verdade, elas abriram quase juntas. Essa daqui abriu a flor, ó. Mas não está vingando. Essa aqui está caindo. Não quer dizer que todas as flores que vai vingar, sobreviver, né? Então, essa daqui já está amadurecendo também. Tem outra aqui, ó. Gerando ali a frutinha. Aí eu vou mostrar para vocês quando eu tirar ela e cortar. Essa daqui deu maiorzinha do que aquela lá. Aí depois a gente vai colher e cortar para vocês verem por dentro. Só esse tipo de pitaya. Essa aqui é a pitaya vermelha. Pessoal, chegou a hora da gente colher a nossa pitaya. Essa daqui, ó. Eu estava filmando ela para vocês verem desde o início lá da flor. A outra flor que deu aqui, né? Tinha dado uma flor aqui junto com essa. Porque elas estavam assim, meia para cá, a outra para lá, né? A flor daqui caiu. Essa daqui vingou a pitaya. Gente, já está na hora de colher. Tem essa. Tem essa daqui, ó. Que abriu juntas, né? Essa daqui tinha abrido as primeiras. Aí já praticamente abriu juntas, né? Então a gente vai colher agora. Daí a gente vai colher a pitaya. Então essa é a pitaya. Se não colher logo, corre o risco dela rachar a casca. Então a gente já está colhendo. Depois eu vou falar quantos dias tem a pitaya. Olha, gente, a cor que ela é por dentro. Ela já está abrindo aqui mesmo para vocês verem. E é bem fácil de fazer essa pitaya. Você come ela assim, os pedaços. Ou você pode fazer suco. Que delícia. É só essa cor que já dá vontade de comer. Vamos colher a outra agora. Veja, é rapidinho. Essa pitaya amadurece. Que está de uns 30 dias. Vamos cortar agora. A gente vai mostrar para vocês por dentro. Conquistar semente. Olha o que aconteceu com essa pitaya. Olha, gente, ela está assim, olha, por dentro. Um monte de semente, né? Ela não deu alguma coisa aqui com outra. Vamos cortar a outra. Essa pitaya está muito boa por dentro. Você está linda. Mas está melhor. Olha, gente, como ficou a pitaya. Essa pitaya é docinha, né? Mas elas não saiu. Saiu, assim, um miolo bem recheado de semente. Corta em quatro, assim, para nós mostrar. E aí, olha, olha como está de semente. Porque essa semente, gente, nasce. É só colocar para nascer. Mas essa pitaya é muito boa. O pessoal já experimentou dela. Porque ela começou a produzir tem um ano, né? Ela está produzindo, né? Mas olha aí, que bonita que é a cor dela. Essa daqui está recheada de semente. Mas vamos experimentar ela. A casca. Então, pessoal, essa aqui foi a pitaya que produziu aqui no nosso quintal. Da pitaya vermelha. Só não lembro o nome dessa pitaya. Ela é bem, assim, enroxeadinha por dentro, né? Então, aqui está, olha, como que é a casquinha dela. Pessoal, olha como ela é. Olha, gente, ela é bem docinha. E ela descasca muito fácil aqui, olha. Tira bem fácil da casca. Dá para você fazer suco, fazer mousse, comer ela assim em pedaço, bem gostosa mesmo. Essa daqui é bem docinha. Eu já comprei uma branca que ela não tem gosto nenhum. Não tem nenhum sabor, assim, de adocicada. Essa daqui é gostosa. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado aí da pitaya, né? A gente mostrando desde o botãozinho até abrir a flor e até crescer o fruto e amadurecer. Fique com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!